Muita gente já hoje ligou aqui para o Recife perguntando Olha, como é que está o Léo? Jogou o Campeonato Pernambucano? Lógico que passamos a informação que você não era titular Mas você passaria o que para a imprensa carioca? Primeiramente, que eu estou 100% recuperado, né? Acho que, graças a Deus, aqui consegui voltar em março aí, junto com todo o elenco Participei de alguns jogos, joguei alguns jogos titulares Foi bacana, tive a oportunidade de voltar, fazer uma boa pré-temporada Também tive a oportunidade de disputar esse amistoso, já que me ajuda Mas pode ter certeza que é um jogador que vai chegar lá para ajudar Um jogador que não só passa mal, mas tentar multiplicar junto com todo o grupo Acho que o grupo do Botafogo, o time do Botafogo é uma grande equipe Eu vou chegar com humildade, trabalhar, buscar meu espaço Tentar mostrar meu futebol, que eu sempre apresentei aqui no Santa Cruz E tentar ajudar o Botafogo da melhor maneira possível Isso é um namoro antigo, que se concretiza? E o que você leva aqui no Santa Cruz? Cara, eu levo, acho que minha vida, minha carreira começou aqui no Santa Cruz Foi aqui que abriu minhas portas para tudo Para o cenário nacional Realmente foi uma novela Espero que chegue ao fim amanhã de manhã Que eu estou chegando lá para assinar o contrato e tudo Decidi, mas eu estou feliz Estou feliz Digo que não estava descontente no Santa Cruz Mas é uma oportunidade muito boa para a minha carreira Poder disputar uma Série A com uma idade igual a minha Um jogador jovem ainda Tenho o objetivo de fazer um bom trabalho no Botafogo E almejar chegar na seleção brasileira Acho que ali seria um caminho mais próximo E vou tentar fazer meu melhor ali Para conseguir todos os meus objetivos A oportunidade demorou ou chegou na hora certa? Acho que hoje eu vejo como chegou na hora certa O ano passado eu não entendia Às vezes ficava nervoso Às vezes quase entrei em depressão também Por conta da lesão Que não sabia por que tinha acontecido Mas creio que é um propósito de Deus Deus hoje me mostrou por que ele fez acontecer tudo isso Hoje eu me sinto um cara bem mais centrado Bem mais concentrado Um cara bem mais de grupo Um cara que entende a maioria dos problemas Que a gente tem que passar por cima de algumas coisas Mas hoje eu sou um jogador centrado Espero chegar lá com toda humildade Fazer o meu melhor E ajudar o Botafogo E é lógico Abrir as portas para novos jogadores Que podem chegar ali no Botafogo Ou em equipe de Série A Desempanhando um bom trabalho Beleza?